Nós nunca passamos por uma situação semelhante e a gente imagina que deve estar muito estressante para você na agência. Mas o sindicato notou nas visitas que a gente tem feito aos locais de trabalho que ainda tem bancário que não está usando os equipamentos de proteção individual. E eles são de uma importância fundamental para proteger a sua vida e sua saúde, proteger os clientes e principalmente proteger a vida dos seus familiares quando você volta para sua casa. É importante que você use os equipamentos de proteção individual disponíveis no seu local de trabalho. É importante a gente lembrar que o equipamento que está aí na sua agência, ele é fruto de muita conversa, muito debate, que esses debates ainda estão acontecendo entre os bancos e os sindicatos. Portanto, não deixe de usá-lo. Outra coisa, se você está fazendo tudo certinho, mostra esse vídeo para um colega seu que está mais resistente, para um prestador de serviço, para o vigilante da tua agência. É importante que nesse momento a gente se proteja e a gente também cuide dos outros. A gente insiste no recado. Por favor, use os equipamentos de proteção individual. Eles são essenciais, fundamentais para proteger você e para proteger a sua saúde. E se no seu local de trabalho está faltando algum equipamento de proteção individual, entre em contato com a gente. Música 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 Música